E aí? Bom, gente, hoje é um dia diferente, eu preciso fazer uma conta do banco, porque aparentemente Santander não é um banco bom aqui, né? Bom, piadas à parte, a gente tem que fazer uma conta do banco hoje, e essa afirmativa dá um pouco, torna, tá me agoniando um pouco, aí. Eu tô fazendo uma conta do banco hoje, o banco fica a 2km daqui da minha residência, onde eu tô ficando, ó. Fica exatamente aqui, ó, eu tô aqui, aqui, 2kmzinhos até lá, então acho que é tranquilo ir a pé, não faço ideia aqui, só me pedir pra fazer a conta, eu acredito que é só o passaporte e talvez um dólar pra botar na conta já seja suficiente, então a minha missão de hoje é fazer uma conta no banco, então bora lá ver se eu consigo fazer isso aí. Então, esse aqui é um pouco do bairro que eu tô morando, aqui em Noble Park, fica bem afastadinho do centro de Melbourne, mas é um lugar bem calmo, e basicamente eu vou sair pra conhecer junto com vocês hoje, porque eu andei bem pouco por aqui, o máximo que eu fiz até agora foi ir naquela estação de trem e comprar um cartão pro metrô, e agora eu tenho que andar 2km nessa direção pra achar o banco que eu vou criar minha conta, eu espero que só o passaporte seja necessário e talvez alguns PDFs no celular já sejam suficientes. Agora é isso, vou lá, eu andei 200 metros e já tô cansado, são 2 pontos pra ir e são 2 camis pra voltar, bom, vai dar bom né, fé no pai que dá certo. E é isso, espero voltar de lá com cartão, porque ninguém merece ter que pagar as coisas com dólar, porque a galera te dá muito troco em moedas, as moedas aqui são gigantes. Como eu falei, muita moeda, e muita moeda realmente muito grande, e isso aqui na carteira enchi muito, mas bora voltar lá pro vídeo, tá tudo certo. E outra coisa também, é porque pra fazer compra mesmo né, com cartão, que eles tragam cartão pra pagar celular, com celular essas coisas, porque se pagar com cartão internacional vai pagar muita taxa né, desnecessário, então vou lá criar o cartão agora, e that's it. Fechou? Vamos trazer um pouquinho do bairro pra vocês, porque ele é muito bonitinho velho, na real a história inteira é bonita, tu vai ver coisas assim todos os dias, todos os dias, pelo menos tu andar vai ter construção nesse nível assim, sabe, isso aqui são casas de pessoas de, sei lá, baixa renda talvez, não sei explicar o certo, mas, a maioria das casas são assim aqui, aluguel é uma parada mais cara que tem aqui, mas, se você trabalha aqui de segunda a sexta-feira, no mínimo seis horas por dia, você vive bem assim, você consegue ter tudo o que você quer, talvez fazer a faculdade seja um pouco mais caro do que isso, mas você consegue viver muito bem trabalhando seis horas por dia aqui, seja um cidadão ou um australiano, seja um estudante internacional, eu ainda não tenho trabalho, ainda não saio pra procurar, mas isso vou resolver provavelmente ainda essa semana, tem que fazer os currículos e procurar um jobs, mas isso aí, com o tempo a gente consegue se organizar, e pra atravessar aqui, pra não morrer, tem que olhar pros dois lados, porque aqui a mão é a invertida do Brasil, e a gente tem que se acostumar com isso aí também, e por enquanto eu ainda não me acostumei totalmente, apesar do que tô aqui só quatro dias, né, cinco dias eu acho, então é isso. Olhando esse trem agora, eu me sinto arrependido de não ter pego um pra ir até no banco, porque eu vi que era dois quilômetros à distância até o banco, porém, eu acho que na Austrália os quilômetros deles são diferentes dos brasileiros, porque a gente tá andando há muito tempo e não cheguei nem na metade do caminho ainda, ou eu tô andando devagar demais, né, mas eu tô cansado pra caramba, então, bom, não sei, espero chegar lá o quanto antes, se eu tô cansado demais ainda tem que voltar, é, começando a ficar um pouco arrependido, dessa andada, mas é isso. Chegamos, vamos lá ver qual é que é. Tá pronto. Temos uma conta no banco agora, podemos ter dinheiro, agora falta o dinheiro, mas tá pronto aqui. Conta no banco tá feita, foi um processo que demorou, tipo, algumas, não foi horas, mas demorou, acho que uns uns 40 minutos pra fazer a conta no banco, é, a moça que me atendeu, a Sophie, ela era bem simpática, engraçadinha e gentil, então correu tudo bem, me pediram os, meus, passaporte, meu student ID, e me pediram também, mais o que? Me pediram o meu visa também, meu visto, então me pediram três coisinhas pra fazer, duas das coisas que era meu visto e meu estudo entre a dia, eu não tinha físico lá, então mandei por PDF, deu tudo certo. Principalmente eu fiz um depósito na minha conta inicial pra poder abrir ela, então eu depostei 100 dólares lá, e espero poder depositar mais dólares futuramente. É, bem tranquilo o processo, é, se alguém for fazer, recomendo ali o Commonwealth Bank, que foi o que eu fiz, caso alguém tá vindo pra cá, é, mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, é, um vídeo mais casual do que eu diria, mas é isso, se gostarem, comentem embaixo, deixa o like, se inscreve, não esquece, que tem mais vídeos pra ver por aí. Eu tô muito cansado porque eu andei tipo 4km pra chegar até lá, não, dois pra ir, dois pra voltar, então tô bem cansado, tipo, sol do meio-dia quase, então tá bem intenso agora. Mas é isso, espero que tenham gostado e até o próximo. Beijo!